Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo ao novo curso FreeCard Planner Beam ou ao quarto módulo do nosso curso FreeCard Beam Map. Você não é a linda aluna do curso? Não se preocupe. No nosso site hrcompacta.com você já pode adquirir o nosso curso individual ou o nosso combo FreeCard Beam Map. Lá já consta nesse curso FreeCard Beam Map nossos quatro módulos hidráulica, elétrica, PCI e agora de planejamento. PCI, lembrando, é de prevenção e controle de incêndio. E o quarto módulo é o nosso Planner Beam. O Planner Beam é um novo workbank do FreeCard, 100% gratuito e dedicado para você desenvolver todo o cronograma de obra e também a simulação da sua obra. Você que tem pesquisado no mercado, certamente viu quanto é caro investir nesse tipo de software de simulação de obra. Seja eles do Navisworks ou até do Solibre. Então, esse projeto Planner Beam é totalmente dedicado para você que está saindo do mercado da escola, da faculdade, da escola, eu digo, dos técnicos em edificações, da faculdade de arquitetura, da faculdade de engenharia e não tem recurso para fazer esse tipo de investimento. Então, o Planner Beam é 100% gratuito e você já pode adquirir usando o nosso curso FreeCard Beam, onde eu dou um treinamento especial para você. Nele, você pode ver aí na nossa imagem a simulação da obra acontecendo. E esse prédio aí que vocês estão vendo é o que veremos durante o nosso curso. Eu vou ensinar a como fazer a vinculação, a como realizar a simulação dessa obra. E mais, como usar também outros softwares open source, o Project Libre, por exemplo. Para que você tenha uma ideia, o Project Libre é um software alternativo e open source ao MS Project. Então, quero convidar você a conhecer o nosso curso FreeCard Planner Beam e mais do que isso, conhecer a nossa nova bancada de trabalho, o Planner Beam. O WorkBank, ele é totalmente gratuito, lembrando, e ele é claro, está na fase inicial, está na fase beta. Você que é aluno do curso FreeCard Beam Map e o FreeCard Planner Beam vão ter acesso a essa versão beta e já vai poder realizar testes, mandar o seu feedback e, consequentemente, evoluir mais ainda esse projeto. É claro, aqui já tem um monte de ideia e eu vou trazer para vocês dentro do curso quais são essas ideias. Então, eu convido você a conhecer o Planner Beam, a nossa nova bancada da HR Compacta. Um forte abraço e espero lá no site hrcompacta.com. Um forte abraço e até mais. E, bem, seja muito bem-vindo ao novo curso.